Pessoas nossas, eu posso dizer assim, pessoas nossas de cada dia que estão aqui durante a semana Daqui a pouco tem uma entrega de gás aqui A gente vai estar daqui a pouquinho aqui porque agora ele chegou O cowboy Que é meu filho? Você chegou desanimado hoje? O que foi? Não é tchê 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 não? Quem que tá desanimado aqui? Me diz Ei, no clima do Tchê 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 Ele estourou meus tímpanos agora Eu vou estourar de promoções, sabe por quê? Deixa eu falar aqui, baixar aqui, agora fala Gente, olha Hoje eu não trouxe a bancada de mercadorias Cadê as promoções? Calma, calma, segunda-feira eu vim Só com a faixa, vim pelado Com a faixa de liquidação Legal? O que significa Liquidação? É vender barato Não tira meu cavalo não Meu cavalo não Gente, segunda-feira Prepare, acorde logo cedo Eu quero ver a aglomeração Assim, de forma Moderação, né? Olha isso Porque segunda-feira Olha, hoje foi descarregado Três carretas De muitas mercadorias A loja tá assim, ó Não tem nem como fechar as portas Por quê? Muitas promoções Com preço bom Muitas mercadorias Com preço bom Muitas novidades Com preço bom E com preço assim, ó Desse tamanzinho Segunda-feira 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 que dia dá? Dia 18? 17 Não, hoje é 15 Amanhã é 16 17 17 É 17, meu filho 18, rapaz É 17 É segunda-feira Gente, segunda-feira Segunda-feira Tem promoção nas lojas Imperador Eu quero ver você lá Eita Que coisa, amor Gente, lugar de comprar barato É aqui, ó Lojas Imperador Sabe por quê? Porque a alegria do povo É comprar nas lojas Imperador As mais barateiras do Nordeste E segunda-feira tem Prepare seu coração Que é Prepare sua emoção Porque segunda-feira tem Tchá E tem o Tchê Vou combinar um negócio com você Segunda-feira eu vou lá na loja com você Tá fechado Tá fechado Beleza Lojas Imperador As mais É o quê? Mais o quê? Não é barateira do Nordeste Rapaz Eu vou mandar um alô aqui Pra Duquinha aqui Meu amigo Renato Homem, fale das lojas do Imperador Eu quero falar de Duquinha As mais barateiras do Nordeste Lojas Imperador As mais barateiras do Nordeste No clima do Tchê 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 Duquinha, você viu ali Que tá aparecendo com você É Quando ele entrar aqui Vai aparecer com você Duquinha, só que esse é o cowboy Vai Depois que ele ficou rico Eu fiquei milionário Aí eu perguntei Lojas Imperador Mas... Acabado o dia E aí